Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxen Not Included e olha aí a folga do Mima né então ficou sem nome né no episódio passado vamos nomear aqui peraí vamos nomear aqui vai ser o nosso querido amigo Alex Magon o nosso nosso eu acho que é Magon ou é Mago não sei mas de qualquer maneira muito obrigado Alex por apoiar o canal ele é um dos mais nossos entre aspas novos membros tá galera eu preciso que quando vocês é entrem no canal como membro é eu vejo lá que vocês entraram mas eu não tenho como entrar em contato com vocês principalmente os membros ouro então eu não consigo arrastar vocês para o grupo de membro ouro né o nosso chat lá fechado para para membro ouro para depois eu poder registrar vocês para entregar a caneca do canal depois de um certo tempo como membro ouro então eu preciso realmente que vocês façam algum comentário pelo menos no canal ou então que vocês entrem no grupo do WhatsApp que tem todos os vídeos aí na descrição e fale comigo por lá tá para que eu arraste vocês para o grupo de membro ouro de qualquer maneira obrigado Alex seja bem-vindo à base muito obrigado por apoiar o canal e bora para o vídeo é vamos lá deixa eu pensar a tarde tá mexendo com o foguete né vamos lá em cima lá eita tá peladinho foguete o que que eu quero fazer aqui com esse foguete bom esse foguete vai ser um foguete de pesquisa né mas quando a gente fala pesquisa né no oxenor inclusive automaticamente pensa no pesquisador mas quando fala em desenvolvimento da pesquisa espacial a gente precisa de um operador precisa de um duplicante que seja um operador um bom operador porque quanto maior a operação né a maquinaria o habilidade de maquinaria do duplicante mais rápido ele vai produzir esses esses banco de dados né então ele só precisa ter a habilidade é cadê aqui ó o duplicante ele precisa ter essa habilidade aqui ó análise de dados ou essa em qualquer eu acho que essa aqui ó ele precisa ter essa aqui ó análise de dados para ele poder fazer a pesquisa tá é uma é uma dessas duas já o tornador estação de controle da missão e telescópio computador pesquisador eu acho que essa aqui ó pesquisador de análise de dados para ele poder gerar os dados é no foguete só que antes de pensar nisso né vamos primeiro dar uma olhada lá como é que tá o nosso amigo eita tá subindo estresse aqui do nosso amigo Leandro quer saber eu vou fazer o seguinte eu vou colocar a roupa de volta nele porque não faz sentido ele ficar sem roupa cadê aqui ó Leandro sabe porque porque ele é quando ele põe a roupa ele recusa todos opa não vestiu olha você ele recusa todos os colocar de volta ver se ele vem ele cancelou ali porque aconteceu alguma outra coisa aí agora vestiu ele cancela todos os debuffs né de temperatura tal e tem que colocar ele para limpar esse banheiro aqui deixa eu colocar só a prioridade dele de ele tá lá embaixo ele é sempre o último né é outro asteroide aqui ó prioridade limpar muito alta e esse aqui a gente abaixa o perfeito certo e aí ele também ganhou bônus de mais 10 de força né então não faz sentido ele vai perder esse ensopado ele vai perder um monte de debuff que ele tá aqui porque ele tava sem traje e o traje não cai sozinho traje vai chegar a 0% mas o duplicante não perde o traje então não faz sentido realmente ele ficar sem o traje aqui essa água vai encostar aqui nós vamos abrir mais para cá depois que eu quero ver esse lado de cá e vamos abrir mais para te ver aqui aqui ó eu já vou abrir essa fumarola aqui também já dá vazão para o lado de cá e já habilita esse cara aqui ó a saída do teleportador de suprimento para começar a mandar coisas para o outro lado aqui nós temos já o nosso bom e velho trigo das neves né vamos entrar nele logo mais e aqui eu já posso começar a misturar essas águas aqui também esse caso entrar em erupção esse esse cara aqui eu preciso que essa água vá lá para baixo misture com a outra certo aquele já tá cheio de trabalho posso até dar mais uma abridinha para cá dessa forma aí pronto certo certo perfeito aqui ele se vira vamos lá vamos voltar agora lá no foguete é eu quero fazer um esquema diferente nesse foguete eu vou como ele é maior eu posso abusar um pouco mais né como a cabine dele é muito maior eu posso abusar um pouco mais mas eu vou fazer um sistema aqui aqui de de não é nem refrigeração pode ser de armazenamento de comida isso escaldando aqui é uma lafaia tá ele tá é examinando os os vulcões eu vou fazer um esquema aqui de armazenamento de comida entre aspas infinito né porque porque a comida ela vai estragar só que ela vai demorar muito muito para estragar mesmo que ela esteja fora da temperatura e mesmo que ela esteja fora do ambiente estéreo na verdade ela vai estar no ambiente estéreo porque é um sólido né mas não conta então vou começar já por isso aqui eu já começar determinando essa área vamos usar bloquinho de metal de preferência de ouro né para dar uma decoração maior aqui dentro e eu vou já sacar duas portas bonita aqui que eu vou automatizar elas depois pode ser aqui assim duas portas aqui aí para trazer a comida para cá vamos usar um refrigerador pode ser de qualquer coisa e eu já vou passar um bloquinho de janela aqui por cima porque eu quero que essa luz aqui dentro ela tem uma espalhada aqui né pode ser de vidro até aqui e aqui vamos subir um escadão para poder separar as salas estão escadão de plástico até até aqui né três de altura certo aí aqui vai ser o nosso refeitório mesmo que a comida já vai estar aqui dentro então vamos sacar aqui um uma mesa de jantar perfeito né e aqui eu vou ter uma automação Zinho aqui para manter essa comida né que ela vai ser da seguinte maneira eu preciso aqui de um sensor de ciclo que ele que vai mandar o sinal certo e desse sensor de ciclo eu quero que nessa primeira porta ela abra automaticamente quando o sensor ficar verde e na segunda porta eu vou usar um buffer para que ela é só abra depois na verdade só feche depois que ela vai baterizar o sinal né então ela vai manter esse sinal verde até o tempo que eu estipular então isso aqui vai ficar aqui assim uma porta bom é automação é só isso aqui tá isso aqui é automação então a gente vai guardar a comida aqui aqui dentro e durante o horário que o duplicante não precisar acessar a comida a comida vai ficar guardada aqui dentro dessa porta aqui sem sofrer nenhum tipo de intempéria porque ela vai ser considerado tanto que ela ela não está bem congelada mas vai considerar que o jogo esquece da comida ele para de o jogo para de contabilizar esse alimento como utilizável então ele tá guardado ainda na memória do jogo mas ele para de calcular a temperatura para de calcular o frescor para de calcular tudo fica só guardado ali a quantidade de comida ali dentro e ele só volta a calcular de novo isso se caso ficar disponível outra vez ou seja escavar ou abrir a porta tá então aqui automação essa já tá feito então eu vou colocar aqui que vai ficar aberto sei lá uns uns 5% do ciclo dessa forma e automação vai funcionar mais ou menos assim deixa eu colocar aqui para vocês entenderem como é que ela vai funcionar quando bater o sinal verde ali o que vai acontecer vai abrir as duas portas tá a comida vai ficar disponível aqui embaixo o duplicante vai vir pegar para comer e aí enquanto ele tiver comendo o que que vai acontecer a porta de cima fecha primeiro e depois a porta de baixo fecha e esconde a comida tá simples assim muito simples não tem erro então aqui dentro ainda vou precisar do que eu quero uma lâmpada aqui né para o duplicante comer vou colocar aqui um telefonezinho também que cabe ali no canto já vi ali que tem um espacinho telefone comunitário olha aí coisa linda e que é mais que eu quero aqui ver se eu ver aqui ela há um sensor de duplicante né para controlar essa essa iluminação e pode ser aqui aí beleza essa é a primeira parte aqui onde vai ficar toda a parte da alimentação que eu já fazer aqui a ligação elétrica aqui eu nem preciso ligar as portas porque até mesmo se eu ligar as portas vai dar diferença se caso uma tiver energizada e outra não então nem preciso alimentar as portas não é só o que deve ser alimentado aqui não dessa forma aqui assim ó é provavelmente eu vou puxar a energia bom pera aí deixa eu primeiro definir aqui onde é que vai ser o banheiro porque eu quero ter pelo menos algumas salas é que assim ó por exemplo aqui dentro aqui ó nós temos um tamanho de 40 blocos aí é 40 menos 2 4 6 então dá 34 aqui dentro ó o tamanho mínimo tem que ser 32 então isso aqui já pode ser uma sala né sala de refeitório já pode ser de restaurante já pode ser aqui então vou meter uma porta aqui já tá então isso aqui tudo vai ser a minha sala de refeitório então tá tranquilo já bateu certinho aqui e aí vamos para o banheiro agora o banheiro eu vou abusar aqui do e da privada de parede né porque ela permite que na verdade eu até posso usar o vaso aqui que ele tem um vaso aqui e aí eu posso somar o bônus com o higienizador de mãos que ele não precisa de água mas ele me dá o bônus e eu não preciso lavar as mãos realmente e eu poderia colocar ainda aqui um chuveiro se marcar em marcar não vou colocar um chuveiro eu tô maluco cadê ó eu vou colocar um chuveiro aqui dessa forma e aí que que eu faço quando tiver no espaço né isso aqui virou um esgoto e isso aqui virou esgoto quando tiver no espaço e aí eu preciso trazer agora né uma água para cá para dentro para alimentar esses dois aqui então vou passar o cano o máximo que eu puder nessa área aqui dentro ó padrão vou evitar o lado de lá para não ficar pulando com pontos tá porque também não precisa tudo isso tá duplicante gasta pouquinho água aqui eu vou puxar para cá aqui para cá aqui para cá eu não posso passar por dentro da porta aqui é não posso então usar aqui agora e aí para subir ali eu vou ver por aqui dessa forma dessa forma e finaliza aqui e aqui coisa linda tá então aqui eu tenho um banheiro garantido né não esquece que eu tenho que fazer a parte da vamos ver eu pensar aqui tá bom fechar aqui já com portas pera aí que eu tenho que fechar os dois lados né eu preciso de porta aqui para fechar o bônus do restaurante eu preciso de porta aqui para fechar o bônus do banheiro o chuveiro nem precisa estar dentro do banheiro só que eu preciso de pelo menos 12 né para ser um banheiro então teria que ser aqui aí eu perderia um despacho então deixa assim mesmo não tem problema pode deixar dessa forma e aqui em cima a gente consegue puxar esse bloco aqui assim ainda dá para pôr uma lâmpada aqui também mas aqui essa lâmpada pegava lá embaixo tudo não não pegava aqui ó posso colocar aqui mesmo esquema um sensor de duplicante o cabo de automação beleza e ainda ainda tem que fazer o quarto privado né puxar um pouco mais para cá aí eu preciso trabalhar agora um eu pensar aqui eu preciso do laboratório né para fazer o aqui ó laboratório esse aqui e agora hein eu preciso fechar ele numa sala também senão ele vai zoar o bônus do quarto será que ele vai fazer mais ou o bônus do quarto deixa eu ver peraí e eu acredito que sim eu acredito que sim mas vamos ver colocar uma camona braba aqui dessa forma e aí eu preciso que essa sala seja toda um papel de parede né de fundo acho que não é toda só precisa de um né papel de parede acho que o bônus é esse acho que é só um então vamos fechar tudo aqui com papel de parede se der problema ali depois eu fecho ali com uma porta a gente vê o que faz dessa forma e eu preciso começar a trazer um oxigênio para cá também então um esvaziador de botijão tá ele não vai tirar o trágico ficante que ficar aqui não vai tirar o trás então não precisamos nos preocupar com fornecer oxigênio para dentro da cápsula nem com retirar dióxido de carbono tá mas se caso você não gosta de fazer dessa forma você acha que é roubado se você é esse tipo de cara você pode colocar lá do lado de fora tá aqui no foguete cadê o foguete aqui ó você pode colocar aqui do lado de fora aqui inserir uma carga aqui de tanque de gases aqui por exemplo o tijão de gás e fornecer oxigênio através do sistema de tubulação aqui ó pela entrada de gás vai encher de oxigênio esse essa esse tambor né vai encher de oxigênio e aí você põe dentro do foguete aqui uma saída aqui ó você põe uma saída de gás aqui ó ela tem que ser energizada e ela puxa automático o oxigênio de lá de dentro e traz para cá para dentro e aí você tem que lidar depois com o dióxido de carbono que o duplicante vai respirar mas aí é só você fazer uma armadilhazinha com uma bomba aqui embaixo aqui de de gás e levar embora só o dióxido de carbono não tem erro nenhum tá mas eu não vou por esse lado eu vou pelo lado aqui de utilizar o traje vai ficar com o traje o tempo todo então aberto aqui vamos trazer oxigênio só preciso uma quantidade aqui de oxigênio que seja considerável considerado respirável dessa forma alguém vai trazer não tem nenhuma entrega pendente que beleza deixa eu ir lá na base agora porque eu também tenho que trazer água para cá né a água assim a água vou ter que trazer onde é que tem água aqui ó pega essa água aqui vamos levar lá para espera aí que eu tô usando o cano adiabático aí de racha ígnea hum aqui eu vou usar esse trio das turbinas em ó o macete puxar aqui depois eu troco só ali ó vou levar essa água lá para cima sobe aqui e daqui ela entra aqui ó que vai juntar com aquela outra água lá em cima então a ponte aqui assim e preciso cortar isso aqui dessa forma eu vou trocar esses canos aqui por canos radiadores porque aqui eu tenho frio das turbinas tá lá então eu já levo para lá uma água apesar que a água aqui não tá quente né então acho que nem precisa disso mas só para só pela fazer a zoeira aqui vamos trocar esses três canos esses três canos aqui não dá para trocar ainda porque não construiu mas tá bom acho que ali já o suficiente aí eu já vou levar água para lá né não precisa de mais nenhuma ponte tudo certo voltando para dentro aqui do foguete eu preciso puxar eletricidade eletricidade eu só consigo puxar de um bloco válido aqui dentro do foguete né que pode ser aqui ó não aqui acho que eu vou colocar decoração pode ser aqui aqui em cima pode ser em qualquer lugar né não posso pôr nos blocos de janela os blocos de janela não aceita tem que ser os blocos de aço aqui certo e eletricidade para todo mundo eletricidade para você para você e eu vou pôr uma lâmpada aqui ainda que vai ser a mesma coisa ela vai estar com esse cara aqui e ela vai iluminar a gente vai estar valendo esse quarto aqui e não anulo bônus não aí eu gostei agora eu curti porque eu vou colocar um alto coletor alto coletor eu sei que ele não anula bônus e pode entrar em qualquer sala vou colocar ele aqui ó e um armazenador para trazer o plástico para cá faltou só automação aqui ó certo legal tá desenvolvendo legal a faltou armazenar lá um pouco de oxigênio né deixa eu puxar aqui só um um enchedor de botijão e pode ser pode ser aqui ó ele tem três de altura né ou é dois não lembro faz tanto tempo que eu não uso essa estrutura enchedor de botijão ele tem dois de altura mesmo colocar aqui ó dois tá bom chama prioridade aqui e tubulação para cá aí deixa cheio aí de oxigênio se precisar vai ter sempre o enchedor de botijão só aumentar essa prioridade aqui pronto voltar lá dentro e aí soltar aqui um pouquinho de oxigênio 126 já respirável já aqui né aí que que falta aqui é decoração né para aumentar o bônus aqui e transformar isso aqui no quarto privado botar um quadrão brabo aqui o Mauro consertou o mod tá então agora é entende né se eu colocar aqui ele vai buscar o objeto mais próximo e ele já entendeu que é o caniço vamos ver aqui agora tem a tarefa de construção aqui ó o Mauro já consertou o problema aí porque ele falou que não identificava o caniço como coletável alguma coisa assim mas isso aí era um é um problema do jogo né o jogo muda ali o como o caniço é reconhecido mas aí ele alterou lá algumas configurações e acertou agora então os duplicantes tem essa tarefa aqui com o elemento mais próximo não tem problema acho que os que a decoração eu colocar dentro do foguete é melhor tá no foguete é interessante porque eu colocar você e você aqui e um vaso aqui também ó dessa forma não colocar umas decorações aqui também porque se eu manter a decoração altíssima aqui dentro dá até para um quadro aqui ó se eu manter a a decoração altíssima aqui dentro do foguete no caso a belíssima né que a melhor decoração é um bônus de 12 de moral só de decoração aqui dentro do foguete ou como duplicante tá o tempo inteiro dentro do foguete aí é só alegria aí você não precisa se preocupar que vai ter um bônus aí de 12 moral o tempo inteiro né então aqui beleza já vou ter decoração já tem o tamanho certo deixa eu ver se já já transformou isso aqui num quarto privado acho que não né é um dormitório luxuoso calma que ainda não é quarto privado porque eu preciso de parede de fundo já tem nenhum maquinário industrial já tem dois itens de decor é isso que eu preciso aqui já vale como banheiro já deve tá chegando água aqui aqui já já tá dá uma olhada lá fora de água e não tô construindo ainda e acho que eles perderam acesso essa área aqui passei a tubulação aqui ó acabou escavando aí pronto aumentar essa prioridade aqui aí garoto vou botar lá como é que tá aqui a situação de oxigênio aqui dentro tá aumentando deixa subir aí alguns 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 gramas aí de oxigênio aqui dentro ó já posso trazer usar o o cacto né que é o mais versátil cola aqui isso aqui já deve ser um restaurante essa altura é um restaurante já aqui nós já temos banheiro e um quarto privado que dá mais três de moral aí mais três de moral do chuveiro então só aqui nós temos cinco de moral aqui mais 58 né aqui mais 6 14 certo e mais 12 do belíssimo e temos um total de 26 de moral aqui dentro do foguete mas já é bastante Ah tá tem mais acho que três de moral vai dar o aqui então vai dar quase 30 de moral aqui dentro né fora a comida né a comida eu não sei qual que vai ser mas provavelmente vai ser churrasco então com certeza dentro desse foguete aqui o duplicante vai ter mais de 30 de moral então não preciso me preocupar colocar muito com isso eu preciso manter isso aqui aberto por enquanto colocar ativação total aqui para os duplicantes poder construir esses canos aqui ó que parou completamente a construção energia vai ter que eu tiver no espaço energia infinita né então não preciso me preocupar tá lá construiu o normal aqui ó mesmo utilizando o objeto mais próximo colar aqui o cacto aqui também não colou plantar e plantar deixa eu já mudar aqui as configurações para ancorado né para eles não tentarem utilizar essas estruturas aqui e trazer plástico para cá em sub 10 material fabricado aqui ó 20 toneladas de plástico pode trazer agora eu preciso saber quem é o meu duplicante que tem mais habilidade de operação eu acredito que seja o Eric e vamos ver aqui o Eric tem 26 alguém tem mais que o Eric e dos operadores aqui deixa eu ver operar o Eric tem 26 quem mais opera o Ed tem 28 é o Ed tem 28 hein tem mais os operadores aqui o Leo tem 15 14 o Thiago tem 16 é parece que é o Ed o Matheus tem 15 é o Ed achamos aí nosso grande operador de laboratório de laboratório orbital só que eu preciso dar essa tarefa para ele né então cadê o Ed aqui ó o Ed tá aqui ele tem 28 o Eric tem 26 é isso mesmo então Ed vem é para cá você a legal ele não faz pesquisa ele é caipira ele não faz então vai ser o Eric mesmo então volta para o Eric aqui vamos dar um chapéuzinho aqui para o Eric que ele tem que vir até aqui ó análise de dados é isso mesmo aqui aqui e aqui e aqui vou dar um chapéuzinho para ele agora que ele é brabo de astronomia olha aí o cara promovido eu não vou dar pilotagem de foguete para ele não tá não precisa ele vai ficar só em órbita aqui gerando material para a gente aqui é 9 certo faltou eletricidade nesse cara aqui assim dá uma olhada como é que tá o nosso amigo lá beleza estresse erado ó tem muito trabalho ainda pela frente deixa ele aí ó tem comida ele tem 45 ciclos aqui ó de comida garantido né fora o que ainda pode ser produzido acabou misturando aqui o etanol não tem problema aqui eu já botei para construir aqui é só deixar rolar que deixa ele abrir o mapa aí deixa ele descobrir o mapa para gente não tem pressa deixa eu ver o que mais aqui aqui ele vai abrir depois né para liberar essa área aqui deixa ele aí está a água tá chegando aqui já aí beleza começou a passar a água ela vai dar uma diminuída na temperatura ela tá passando aqui a 60 graus por que essa água tá vindo tão quente aqui ela tá vindo a de 50 pelo cano é problema não tem porque lá dentro do foguete lá não vai a única coisa vai gerar aquecimento lá são as lâmpadas basicamente é não o quando produz aqui o banco de dados ele ele vem quente né o banco de dados eu não me engano ele sai a 90 graus alguma coisa assim mas ele pesa um quilo ele pesa um quilo só que tá no alerta amarelo fazer a dor de botijão chega tem que aumentar mais um pouquinho tem que sair do pouco respirável aqui para respirar que ele fica estressado né ele toma 10 por cento aí de stress por oxigênio baixo construiu tudo aqui então vou voltar isso aqui para 5 por cento e depois eu vou definir aqui onde vai ser essa ativação né onde essa ativação vai acontecer mas ela vai se ocorrer dessa forma aqui como eu já mostrei ó abriu cai a comida lá embaixo né o duplicante vai ficar aberto também o duplicante tem acesso para pegar essa comida ele vai pegar e vai comer certo e aí enquanto ele tá comendo fecha a porta de cima fecha a porta de baixo conserva-se a comida ali infinitamente e aí ele volta de novo as suas atribuições normais a água chegando certo e aí que que falta agora não falta mais nada né a falta comida trazer para cá vamos trazer 50 kg de churrasco né 50 kg de churrasco dá 200 ciclos eu acho que é o suficiente comestível churrascão sub-10 traz aí ó já tá respirável agora aqui dentro oxigênio mas tem que espalhar dentro da sala inteira né vamos trazer aqui 50 kg de churrascada deixa eu usar aqui uns papeizinhos de fundo aqui aí ó entrou aqui o churrasco agora eu desconstruo a geladeira né eu não preciso dela ela é só para trazer a comida para cá desconstruiu aí eu aplico aqui ó já vou mostrar como é que vai funcionar ó abriu a comida caiu né se o duplicante tivesse com fome ele estaria pegando esse churrasco aqui agora estaria comendo certo ó 200 mil foi para zero tá o jogo simplesmente esqueceu dessa comida aí agora só vai lembrar de novo quando a porta abrir outra vez que vai ser no próximo ciclo só então certo temos aí um armazenamento de comida garantido sem se preocupar com temperatura e com atmosfera aqui eu não vou trazer barrela até mesmo que eu acho que eu não tenho mas não tem problema o plástico já tá garantido para fazer a pesquisa temos comida babá 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 temos tudo tá e vamos fazer automação desse foguete aqui bom então mano o cara mudou aqui e esse daqui é o da plataforma né esse aqui é quando tem foguete foguete na plataforma esse de cima aqui esse de baixo é quando o foguete tá pronto mas aí se eu passar por aqui fica inacessível vamos ver se fica inacessível é fica inacessível meio mas acho que eu posso passar por aqui aí pronto e aí quando tiver tudo pronto ele lança o nosso cidadão que vai pegar esse foguetão aqui vai ser o é o Eric né cadê o Eric aqui o Eric ó vai ser nosso pilotão então certo acho que já tá tudo pronto para lançar viu mano acho que é só lançar e meter aqui tripulação quando tiver tudo ok já vai lançar automático a não tem escolher o local onde eu quero ir né tem que mudar aqui ó mudar o ponto de entrega pode ser aqui mesmo um bloquinho para o lado só quando tudo tiver ok vai soltar o sinal verde né ou seja precisa do piloto precisar de tudo e olha lá ficou verde já só não lançou ainda porque tá aguardando a construção desses desses fios aqui que vai construir agora de automação e aí vai ficar automático tiver tudo pronto ele já lança pronto aí ó construiu a quebrou quebrou o negócio simple footbridge quebrou as pontezinhas mas ainda comentei que eu achava que ia quebrar e realmente quebrou e aí o nosso amigo Eric a essa altura ele deveria estar não não tá porque eu não coloquei para fazer aí limitado o banco de dados pode trabalhar Eric isso garoto coloquei aqui o fio Marcelo tem algum disponível aqui para construir uma construção não tenho e o fio normal tem não tenho também putz mano que cagada hein e ficou desligada a parte de baixo aqui da parte de cima deixa eu só conectar aqui dessa forma vou voltar o foguete voltar o foguete volta o cão arrependido funcionando aqui é o normal o foguete já voltou deixa eles construírem lá dentro e aí eu vou lançar outra vez esqueci do pequeno detalhe né coisa pouca só faltou energia ali então aqui tá automatizado aqui também aqui também aqui é quarto quarto privado três de moral mais dois mais três do chuveiro certinho posso tirar esse negócio aqui já também ó desmontar não preciso mais dele né inclusive ele tá no alerta amarelo eu vou até aproveitar e dar uma mudar o plano de fundo aqui ó vamos colocar uns uns utilitários aqui e é colocar de madeira tem madeira para colocar tem aqui eu vou dar uma depurada aqui dentro foguete de madeira aí sim aqui não precisa e aqui no banheiro também dá até para colocar mais uma estrutura aqui ó mais uma escultura para aumentar ainda mais esse bônus e agora é só deixar eles construir toda essa estrutura de fundo aqui infelizmente né os canos ficam na frente do drywall eu não sei qual que é a pegada dos desenvolvedores que eles não conseguem colocar canos tubos e alto e trilhos por atrás do da parede de fundo tá o mod já existe a sei lá três quatro anos existe o mod que faz isso né os drywalls aqui mesmo fazem isso mas os desenvolvedores do ônibus não conseguem colocar as estruturas para trás do drywall que é para isso que serve o drywall né para esconder e para ser divisória para esconder o que tá lá atrás né mas tudo bem aí pronto agora sim foguete pronto tudo certinho traz o cidadão de volta para cá tripulação né muda o tem que dar algum destino para esse foguete né ele tem que ir para algum lugar eu vou mudar aqui ó certo e quantos banco de dados eu vou precisar deixa eu dar uma olhada aqui na pesquisa aqui eu preciso de vamos lá o mais importante aqui para mim no momento seria o que liberar o for a propulsão a rádio-raios né então eu preciso aí de 250 pelo menos e um outro muito importante e seria bom basicamente é a propulsão a rádio-raios né porque o do módulo do carto do cartográfico já tá aqui ó ele tá nessa nesse nesse tier aqui de pesquisa então é basicamente eu preciso de 250 banco de dados né para liberar o foguete a rádio-raios então aqui já tá tudo certo já setei mudar o local vamos mudar para a já coloquei aqui ó um bloco é só esperar o cidadão entrar aqui que já tá tudo certo tem comida tem cama tem oxigênio tá bem decoradíssimo olha aí coisa linda aí ó lançou e já já foi trabalhar a velocidade que ele fabrica se você põe o pesquisador para fazer esse se lascou tá bom vamos lá agora tem né um ponto negativo de deixar o duplicante com traje fazendo esse trabalho aqui dentro Qual que é o ponto negativo quando acabar o oxigênio do traje toda vez que o duplicante ficar sem ar ele vai parar completamente o que ele tá fazendo para respirar esse é o ponto negativo de o resto tá é só ponto positivo isso pode atrasar um pouquinho a produção mas uma nova velocidade ele já fez aqui seis bancos que já tinha quatro aqui né é muito rápido ele produz ainda mais que ele tem a maquinaria alta e vai aumentar ainda mais né com ele aqui produzindo então já tá muito bom aqui do jeito que tá então tá resolvido aqui nossa parte de geração de banco de dados né aqui dentro ele tem todas as tarefas para poder fazer tem comida tem tudo provavelmente eu vou ter que dar uma ajeitada nisso aqui ó né para auxiliar ali quando ele tiver no horário de descanso dele mais ou menos para ele poder pegar essa comida no horário dele de descanso eu posso observar isso por aqui ó se eu clicar aqui na minha rotina deixa eu ver onde é que ele tá aqui ó o nosso amigo Eric ele tá nessa rotina aqui ó então ele vai comer o horário dele de sono ele primeiro vai dormir o horário dele de comer é mais ou menos aqui então ó é mais ou menos por aqui mesmo então então vou deixar aqui ó e a gente vai observar como é que ele vai se comportar nesse sentido né porque é esses três aqui ó esses três aqui se não na verdade esses três aqui ó e se referem a esse espacinho aqui ó do que é a noite né então o horário dele de comer então é mais para cá então é mais ou menos aqui mesmo mas mas aqui que ele vai levantar né e vai fazer ele tem três horas ainda de relaxamento ali aí se ele tiver com fome ele vai pegar comida se ele não tiver que ele vai usar o telefone vai fazer outras coisas ó foi dormir observar aqui como é que vai ser lá tá vendo que eu falei ó ele tá sem sem fôlego ele recupera o fôlego e faz a tarefa que ele tem que fazer aqui no caso agora é dormir ela dormiu vai entrar aqui nas nas três luas aqui ó que se refere ao período da noite no asteroide ela ele acordou foi no banheiro luzinha acesa tá tranquilo usou banheiro certo vai tomar banho provavelmente vamos ver tomou banho aí garoto tomou banho ok vai no telefone a comida ficou disponível ele tá reclamando que tá com fome vamos ver que ele vai aprontar aqui vamos ver se a rotina dele tá boa ok respirou reclamou que tá com fome mas não deu o tempo dele pegar a comida ele vai tentar de novo telefonar impossível alcançar com a tá é porque ele tá com tá cheio estômago pô ele tá com duas mil e oitocentas calorias né quando fica abaixo de mil calorias se ficar comida disponível para pegar ele automaticamente vai lá e pega e come tá que é quando o o duplicante fica realmente família e aí ele pega a quantidade de comida para voltar para quatro mil calorias então se ele não conseguir comer tudo ele vai deixar o churrasco aqui no chão então para o próximo ciclo churrasco já vai estar no chão então não precisa nem tá aberto aqui para ele pegar tá então vai funcionar dessa forma então aqui já tá tudo certo ele já tá produzindo que a gente precisa vamos voltar lá agora que eu preciso comentar uma coisa aqui a respeito disto daqui ó é eu comentei aqui alguns episódios atrás que o a sala do laboratório não dá bônus mas ela dá sim tá ela tá dando bônus não tá marcando aqui tá mas ela tá dando um bônus de 10 por cento de eficiência ela marcava ali o que os laboratórios funcionavam com mais eficiência quando foi quando saiu a sala né quando tava lá no beta só que não tava dando bônus nenhum mas agora ela tá dando bônus de 10 por cento então sim vale a pena fechar uma sala de laboratório para fazer a pesquisa aí você soma o bônus preço da 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 luz né de 15 por cento com mais 10 por cento da eficiência da sala você tem mais 25 por cento de velocidade na pesquisa tá então vale realmente a pena fazer isso assim é aqui no momento eu ainda não pus para refrigerar essa área né podem ver aqui que tá não tem nada refrigerando inclusive tá quente aqui o bichão aqui ó mas é que eu vou usar o sistema de refrigeração depois bem simples tá só com o a estrutura nova aqui mesmo aqui o painel de condução mas por enquanto aqui não tá me atrapalhando porque eu também não tô fazendo pesquisa beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio não tem nenhuma pesquisa selecionada cadê deveria tá pesquisando aqui ó e aqui pô não coloquei para pesquisar pronto aí agora tem beleza finalizar o episódio por aqui estamos desenvolvendo nossa ciência espacial a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí